Você sabe sobre os seus direitos na hora de fazer uma ligação do telefone? Está falando ao telefone e a chamada fica caindo o tempo todo? Conheça os seus direitos. Gente, isso acontece o tempo todo. Você está falando ao telefone com alguém e a chamada cai. Daí você tem que ligar novamente e tome ligações e mais gastos. Havia até boatos de que faziam de propósito para que o usuário pagasse mais ou gastasse logo seus créditos. Pois saibam que essa farra acabou. A resolução 604 da Anatel garante que as chamadas interrompidas e refeitas em até dois minutos devem ser tarifadas pelas empresas como se fossem apenas uma única ligação. Explicando melhor aqui para vocês. Você está falando com alguém e a ligação cai. Se você ligar de volta para a pessoa em até dois minutos, só pagará o valor de uma ligação. Fique atento, hein? Observe a sua conta. Consumidor consciente conhece e luta pelos seus direitos. Consumidor consciente conhece e se inscreva. Fique atento, hein?